O tempo de apresentação é de 2 minutos. A data pode se posicionar. Eu gostaria de pedir aos brincantes que pudessem ficar agachados para o público preciar melhor o show da Maiana, ok? Atenção meus brincantes, meus mágicos, minhas assistentes. Ok, vamos lá. Atenção maestro, música. Só um minuto que está sendo pelo celular. Chega perto. Mais perto. Porque quanto mais você pensa que vê, mais fácil vai ser de enganar. Chega perto. Mais perto. Porque quanto mais você pensa que vê, mais fácil vai ser de enganar. Cita um truque de mágica. Truque, truque, truque. Pater, ministro, cuí es o céu. Santificator, nomem tuom. Advenha, Tepa. O fio é teu, Tastúã. Abracadabra! E aí Belíssimo show da Miss Caipira Maiane Almeida Agora a marca do Raimundo Vamos conhecer a sua Miss Morena Cheirosa